Confiamos no Pernalonga Versão Brasileira Vamos marrer Peguei! Ah, que legal! O que falamos? Não se preocupem, eu pego Puxa, acha que você consegue pegar a bola onde ela está? Lá em cima, tão no alto Eu não sei em mim O ecoando Então, quem ganhou? Sei lá, mas a rede já era Da última vez que isso aconteceu a vovó disse que ia custar 5 dólares pra comprar uma nova Só que a última vez foi ontem Eu é que não quero pedir uma nova pra ela Nem eu Nem eu Eu também não Nem eu Então, acho que nós mesmos vamos ter que arranjar os 5 dólares E como é que a gente vai ganhar 5 dólares? Eu vou pensar em alguma coisa Confia em mim Então tá Temos que ganhar 5 dólares ou nunca mais vamos jogar vôlei Eu sei que vocês estão achando que é muito dinheiro Que nós não vamos conseguir Sim? Acho que é muito dinheiro Que não vamos conseguir Nós podemos conseguir Vamos conseguir E não vamos desistir Quando a vovó quis comprar um novo bebedouro Ela desistiu? Não Ela pegou um monte de coisas velhas colocou na frente de casa e fez um azar pra ganhar dinheiro E se ela pode fazer isso então meus amigos confiem em mim Nós também podemos Gente, é sempre bom lembrar Se cada um der um pouco todo mundo pode ganhar muitos Adeus, patão nova Foi muito bom Mas admita Você não é mais como era antes Podem estar meio quebradinhas Mas se essas xícaras falassem As histórias que contariam Meu pijaminha Gostoso Passadinho Tão fora de moda Pronto Minhas bolas furadas nunca ficaram tão bonitas Cal Cordas Com todas essas coisas legais vamos arranjar 5 dólares rapidinho Sim Podemos ajudar? Ai, eu estou tão orgulhosa Pequeninos Ganhar dinheiro pra comprar o que querem Quanta responsabilidade e inteligência Por aqui, senhora Por aqui Tem um bom negócio a oferecer Coloque óculos de sol porque vai se surpreender Temos aqui um novíssimo e maravilhoso pato móvel O melhor carro a cruzar as calçadas É uma beleza Eu disse que é convençudo Eu fico com ele É mesmo? Eu conserto Justice Come skal Lucas Se inscreva no canal Obrigado.